Oh, fantástico. Oh, pronto. Não sei, é se dá. Dá? Olha, até dá com a tua roupa, ficas toda sexy. Queres que eu falo ao mesmo tempo que eu ouça? É, não quero. Como é que manda? Gosto, gosto de estar por baixo. Podem pô-la. Estes curtas já, já ouvi. Já, então vá. O que é que aches da música? Eu acho que é isso. Acho que é uma música jovem. Acho que tem um bom ritmo. Acho que os chapéus sobres. Sabes como isso já não? Já me disseste poppers, não é? Exatamente. The Poppers. The Poppers. The Poppers. The Poppers. Ah, eu convido toda a gente porque esta banda é espetacular, sensacional. Eu acho que não sei, mas deve ser das melhores do festival. Vão lá vê-los. Não, se vão embora antes do dia acabar. Tchau. Eu sei lá o que é que diz, eu não sei. É verdade. Olha, se ficar mal, veis que é aquilo, eu faço aquilo depois. Tá bem, faço um milhão, não é? Faço um milhão. É que o meu homem só me avisou agora. Estava eu a fritar a carne. Estava eu a fritar a carne. Tchau. 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 Tchau.